Fala, família MPP! Sextou, né? Uma boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM-Será com foco na Banca FGV. Eu sou o professor Marcão, um dos fundadores do Matemática para Passar e do famoso método MPP. O que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem raciocínio lógico para passar no concurso. Com certeza, com o método MPP, você, isso mesmo, você vai aprender a interpretar e resolver questões de raciocínio lógico de uma forma rápida e simples e não vai mais errar na hora da prova. Com certeza, com o método MPP, você não vai errar na hora da prova. E para mostrar para você que o método funciona, que o método realmente é eficaz, que o método funciona, colocamos aqui para você um depoimento de uma aluna nossa que, assim como você, tinha muitas dificuldades com raciocínio lógico, com matemática, mas com o método ela conseguiu atingir um resultado muito bacana numa prova que ela fez. Então, vamos lá, porque esse depoimento vai ser o nosso motivacional. É o nosso motivacional. A gente sempre começa com depoimento porque é o motivacional. Realmente, esses depoimentos é o nosso, eu falo sempre isso na aula, que é o nosso combustível. É o que faz a gente estar aqui diariamente e mostra, de fato, resumindo a parada, que estamos no caminho certo. Legal? Então, vamos lá. Olá, meu nome é Conceição. Sou de São Paulo. Gostaria de agradecer aos professores do MPP. No último domingo, realizei uma prova da Concesp. E de 10, acertei 7. Sei que preciso melhorar mais. Em outros concursos, antes do MPP, não conseguia resolver nenhuma questão. E agora, encontrei a luz no fim do turno. Obrigada, professores. Conceição Aparecida Pagano, aluna do grupo dos 5%. É isso aí. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Apenas 5% é pago. Por isso que nós falamos grupo dos 5%. Legal? No finalzinho dessa aula, faltando alguns minutos aí para acabar a aula, eu quero falar com você. Você que está se preparando para o concurso da PM Ceará. Você terá uma oportunidade única de sair das trevas, de acabar de vez com o medo, com o pânico que você tem da matemática e do raciocínio lógico da banca FGV. Então, fique até o finalzinho da aula, que temos uma surpresinha aí para você. E falando agora um pouquinho da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é um assunto muito recorrente nas provas de raciocínio lógico de diversos concursos, principalmente da banca FGV, que é o assunto equivalências lógicas. É um assunto, na minha opinião, tranquilo, mas que o aluno negligencia e acaba errando na hora da prova. Ele acha que isso daí é português, e quer levar o negócio para a língua portuguesa. Não memoriza as regrinhas, é aquele aluno mal criado, e acaba perdendo um ponto crucial aí na sua prova, que às vezes te tira até da jogada aí do concurso. Esse pontinho, de repente, pode fazer falta aí para a sua aprovação. Então, deixa eu olhar aqui o meu retorno. Sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, simbora, simbora. Vamos lá, para cima deles. Olho na tela, não erre mais questões de raciocínio lógico da banca FGV na PM Ceará. Vamos lá, rumo ao topo, rumo à sua aprovação. Começando aí a brincadeira. Vamos lá, sem quiri-quiri, corococó. Está aqui, equivalências lógicas da condicional. Temos duas. Vou colocar aqui o esqueminha para você já anotar aí no seu caderno. Equivalências lógicas da condicional. Temos duas. Como é que funciona a parada? A ideia é a seguinte. Se há, então, B. Está aqui a condicional. Então, pela regrinha, equivalências lógicas da condicional. Temos duas. Temos duas. Equivalência 1. Equivalência 1. A famosa contrapositiva. Equivalência 1 tem esse nomezinho de batismo. Contrapositiva. É quando a condicional se transforma em outra condicional. Faço até uma brincadeira. Toda condicional tem outra condicional dentro dela. É a contrapositiva. Como é que funciona a equivalência 1? De uma forma bem objetiva. Nega tudo. Preste atenção. Nega tudo. E depois, ó, inverte. Nega tudo. Ó, nega tudo. E depois, ó, inverte. Então, como ficaria ali a estrutura lógica da equivalência 1? Né? Se A, então, B. A equivalência 1 seria C, não B, então, não A. Beleza? Essa seria a equivalência 1. Qual é o nomezinho de batismo da equivalência 1? Contrapositiva. Legal? Nega tudo, ó. e depois, ó, faz o X da Xuxa. E depois, inverte. Legal. Marcão, qual seria a equivalência 2? Vamos lá. Equivalência 2 seria a regrinha do Neymar. Tá? Como é que funciona a regrinha do Neymar? Você vai trocar o C, então, pelo OU e vai colocar o Neymar para jogar. O que seria colocar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Então, como ficaria a estrutura lógica dessa condicional? Vamos lá. Ficaria não A ou B. Tá legal? Então, esse esqueminha aqui que você tem que memorizar. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Se não for a primeira, é a segunda. Equivalências Lógicas da Condicional. Mantra MPP. Opa! Temos duas. Ou o C, então, vira o C, então, aplicando a contrapositiva, a regrinha da contrapositiva. Ou o C, então, vira uma disjunção. Vira o OU. Ou o C, então, vira o OU, aplicando a regrinha do Neymar. Legal? Então, tá tudo aí, bonitinho, pra você. Agora, qual é a jogada? Vamos aplicar isso daí. Treino duro, jogo fácil. Tá? Daqui a pouco, vamos entrar nas questões de prova. Coloquei aqui, né? Várias questõezinhas de prova da banca FGV pra você detonar. Então, é assim que funciona o método. Primeiro a gente treina, pra depois a gente jogar. Legal? Então, vamos lá. Exemplo 1. Metendo bronca aqui, ó. Se Mário tem medo de água, então, Mário não é a salva-vidas. Opa! Equivalências lógicas da condicional. Temos duas. Equivalência 1, tio Marcos, como é que funciona a equivalência 1? Equivalência 1 é a contrapositiva, né? Nega tudo e depois inverte. Então, vou negar aqui. Vamos lá. Negando a primeira parte. Mário tem medo de água. Negando vai ficar Mário não tem medo de água. Mário não é salva-vidas. Negando vai ficar Mário é salva-vidas. Cara, método MAM, mete a mão. Você vai memorizar escrevendo. Mete a mão isso aí. Então, pra ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como é que vai ficar a estrutura lógica da equivalência 1? Semário é salva-vidas? Então, Mário não tem medo de água. Legal? Se Mário é salva-vidas, então Mário não tem medo de água. Vamos lá. Vamos lá. Só que também, o aluno tem que ter isso em mente. A banquinha pode ser covarde? Pode. Se ele não usar a equivalência 1, com certeza ele vai usar 2. Então, o aluno tem que saber aplicar as duas regrinhas. Porque ou é a primeira ou é a segunda. Vamos supor que você olhou lá nas opções e não encontrou isso como resposta. Então, significa que ele não usou a equivalência 1. Com certeza, ele usou a equivalência 2. Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente aplicar agora a equivalência 2. qual é a regrinha da equivalência 2? É a regrinha do Neymar. Como é que a gente aplica aí a regrinha do Neymar? Primeiro passo. Troca o C, então, pelo U. Troca o C, então, pelo U. E depois, tio Marcos, bota o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. e depois você vai negar e depois você vai manter a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Então, vamos lá. Negando a primeira parte, Mário tem, ficaria Mário não tem. Ficaria assim, Mário não tem. Mantendo a segunda parte, ficaria como? Mário não é a salva-vidas. Você vai manter ali a segunda parte. Então, fazendo a leitura da equivalência, já está tudo aqui bonitinho. Mário não tem medo de água ou Mário não é a salva-vidas. Então, colocando aqui a estrutura, seria exatamente o que está ali. Mário não tem medo de água ou Mário não é salva-vidas. Então, se não for a primeira, com certeza é a segunda. Equivalências lógicas da condicional, mantra MPP. Temos duas. Você tem que saber as duas regrinhas. Legal? Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo. treino duro, jogo fácil. A gente está treinando aqui. Está aqui a frase. Se chove, então, o trânsito fica congestionado. Equivalências lógicas da condicional. Temos duas. Vamos lá. Equivalência 1. Equivalência 1. Qual é a jogada? Vamos lá. Se chove, então, o trânsito fica congestionado. Vamos lá. Equivalência 1. Contra positiva. Vamos lá. Como é que funciona a contra positiva? Primeiro passo. Nega tudo. Se não chove, vai ficar. Se não chove, então, o trânsito não fica congestionado. Primeiro passo. Nega tudo. Só que, para ser equivalente, tem que negar e inverter. Contra positiva. Tem que negar. Você tem que negar e inverter. Legal? Só vai ser equivalente se você inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria aí a estrutura lógica da equivalência 1? Se o trânsito não fica congestionado, então, não chove. Então, essa seria a primeira equivalência lógica. Legal? Segunda. Vou colocar aqui. Segunda equivalência lógica. deixa eu apagar aqui. Como é que ficaria a segunda? Pode ser a primeira ou pode ser a segunda. A segunda é a regrinha do Neymar. Não é isso? como é que a gente aplica a regrinha do Neymar? Primeiro passo. Troca o C, então, pelo U. Troca o C, então, pelo U. Legal? e bota o Neymar para jogar. E bota o Neymar para jogar. Troca o C, então, pelo U. E bota o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte e depois você vai manter a segunda. Então, negando aqui a primeira parte. Chove, vai ficar não. Chove. Mantém a segunda parte, o trânsito fica congestionado. Você não vai fazer nada. Então, já está ali a estrutura da equivalência 2. Não. Chove. O trânsito fica o quê? Congestionado. Está aí a equivalência 2. Se não for a primeira, com certeza, será a segunda. Legal? Beleza? Agora, o exemplo 3. Já vamos entrar daqui a pouco. A gente vai entrar nas questões de prova. Pegando ali as malandragens da questão de prova. Mas, já treinamos. Então, tudo lindo. Quando a gente entrar aqui nas questões de prova da FGV, melzinho na chupeta. Está legal? Então, vamos lá. Porque o exemplo 3 é a dica ouro. É onde o aluno se enrola. A banquinha pode ser covarde? Pode. O mundo pode ficar feio? Pode. Mas você, cara, segue o método. Você segue o método do MPP. Então, você não vai dar mole na hora da prova. Então, se a sua frase inicial for uma disjunção, tá? O que seria uma disjunção? Uma proposição composta com ou. Você vai fazer a ordem inversa. Você vai achar a equivalência 2 e depois você vai achar a equivalência 1. Tá? Vai no processo inverso. Então, se a sua referência for ou, você vai iniciar a parada encontrando ali a equivalência 2. Tá legal? Qual é a regrinha da equivalência 2? É a regrinha do Neymar. Até faço uma brincadeira. Eu falo que é o Neymar voltando. Tá? Agora eu vou do ou para o C, então. A regrinha é a mesma. Tá aqui a frase, ó. Não há muitos processos ou os juízes trabalham muito. Pô, agora a minha referência é o ou. Aí é o Neymar voltando, ó. Então, eu vou encontrar a equivalência 2. Seguindo aqui a nossa lógica, né? É a equivalência 2. Neymar é a equivalência 2. Então, como é que eu aplico a regrinha do Neymar? Agora é o Neymar voltando. Então, qual é a jogada? Eu vou trocar o ou pelo C, então. Olha como é fácil. Com o método MPP é muito fácil. Eu vou trocar o ou pelo C, então. E vou colocar o Neymar para jogar. o que seria colocar o Neymar para jogar, tio Marcos? Você vai você vai negar a primeira parte e depois você vai manter a segunda. Nega a primeira, mantém a segunda. Legal? Simples assim. É a mesma regrinha. Só que agora você está trocando o ou pelo C, então. É o Neymar voltando. Beleza? Qual é a jogada? Nega a primeira parte, vai ficar ali. Há muitos processos. Você negando vai ficar há muitos processos. E mantém a segunda parte. Os juízes trabalham muito. Então, a equivalência 2, que é a regrinha do Neymar, seria a seguinte. Se há muitos processos, então os juízes trabalham muito. Legal? Se há muitos processos, então os juízes trabalham muito. E qual seria a equivalência 1? Lembra que eu falei para você que toda condicional tem outra condicional dentro dela? A equivalência 1, ela vai ser tirada da equivalência 2. Cuidado! Tá? Quando tem o U, a equivalência 1 é retirada da equivalência 2. E PC é importante pra caramba. Tá? Anote isso aí. Quando tem o U, a equivalência 1 é tirada da equivalência 2. Tá? E como é que a gente aplica? Né? A equivalência 1. Quem lembra da regrinha da equivalência 1? É a contrapositiva. Nega tudo e depois inverte. Então, tá aqui. se há muitos processos, há muitos processos. Negando, vai ficar não há muitos processos. Os juízes trabalham muito. Negando, vai ficar os juízes não trabalham muito. Só que pra ser equivalente não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como é que vai ficar aqui a estrutura? Se... Isso aqui é a dica ouro, hein? Se... os juízes não trabalham muito, então então não há então não há muitos processos. Legal? Então não há muitos processos. Se os juízes não trabalham muito, então não há muitos processos. Então, tá aí, família. Então, quando tem o ouro na parada, o negócio é um pouco diferente. Por quê? Você começa pela equivalência 2. Você começa pela regrinha do Neymar. Você vai transformar o ouro, né? Olha aqui a sequência. O ouro você vai transformar no C então e depois você vai transformar o C então no C então. Anota isso aí que é importante. Anota isso aí que é importante. Beleza? Então, te dei aqui o caminho. Vamos olhar aqui a palavra. Deixa eu ver se cortou alguma coisa. E agora, eu quero falar com você. Chegou aquele momento. Você que está se preparando para a PMC Ará e por causa da matemática, do raciocínio lógico, você ainda não conseguiu realizar o seu sonho. Quer aprender a interpretar e resolver questões de matemática e raciocínio lógico da banca FGV? Se a sua resposta for sim, cara, está aqui a oportunidade única para você virar esse jogo. É o nosso curso específico. Não vou ficar aqui de quiri-quiri-corococó, não, porque a decisão é sua. O investimento é seu. Você que vai decidir isso daí. Então, eu vou falar aqui rapidamente o que nós oferecemos no curso. E a decisão é sua. Legal? Vamos lá. O que nós oferecemos? Oferecemos um curso de matemática básica para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. Oferecemos um curso de matemática. Oferecemos um curso de raciocínio lógico e, claro, você terá acesso ao suporte ao aluno para você tirar suas dúvidas. Está legal? Abaixo de cada aula tem um e-mail para você enviar suas dúvidas e tem um campo. Ah, Marcão, não. Tem alguma ferramenta ali? Tem. Tem um campo. Se você quiser, você pode enviar ali na própria questão. Já tem um campo para você enviar suas dúvidas. Então, se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que esse curso está com quatro bônus. Como definiu a banca, colocamos aí alguns bônus específicos para você. Primeiro bônus para a galera agoniada. Marcão, tem algum exercício e negócio de FG? Tem. Calma. Vou te falar agora. Calma, agoniada. Tem. Colocamos lá para você um curso de exercícios focado na FGV. Você vai ter acesso a um módulo de simulados também com foco na FGV. você tem acesso a um e-book separado por assuntos e comentados. As questões comentadas. As questões são separadas por assuntos e elas são comentadas. Então, esse e-book aí é a cereja do bolo. Está separadinho por assunto e as questões são comentadas. Legal? e o último bônus que é incalculável dobramos o prazo do seu curso de seis agora você terá um ano de acesso. Se fôssemos cobrar por tudo isso seu curso sairia por R$ 1.419. Se nós somássemos tudo o que nós oferecemos esse seria o valor do seu curso. Mas hoje você está pagando R$ 12.19.78 ou R$ 1.97 à vista. Legal? Agora a escolha a decisão é sua. Eu sempre falo isso nas aulas. O YouTube as aulas do YouTube elas ajudam? Muito. Muita coisa. Muito mesmo. Tem até uma galera que consegue ser aprovada com essas aulas do YouTube. Mas é a minoria. a galera que já tem uma base que só está parando as arestas tem a galera que consegue só que é a minoria. E com certeza você está na zona da confusão que é 90% da galera que tem dificuldades com matemática. Então você terá que investir em algum momento na sua carreira de estudante. Muitos alunos não conseguem entender isso que é uma carreira e se é uma carreira tem que ter investimento para você comprar um livro para você comprar um curso. Então você vai ter que se sacrificar em algum momento da sua vida para chegar no topo. Isso faz parte eu já passei por isso já estive aí só que eu entendi eu entendi isso lá atrás e hoje eu estou aqui colhendo os frutos. Legal? Então a decisão é sua está aí e agora fica a seu critério. O Júnior está colocando aí tudo bonitinho para você no chat o telefone dele o link do curso mas eu sempre gosto de colocar aqui na telinha o número dele é esse aqui 021-9702-99443 Manda uma mensagem para ele eu quero PM Ceará Está legal? Se você está cansado de ficar reprovado no concurso da PM Ceará por causa da matemática se você está cansado de procurar conteúdos na internet que não resolvem o seu problema cara, vem estudar com a gente venha fazer parte do grupo dos 5% Legal? Deixa eu ver aqui se cortou ou não agora com você já está aí deixamos aqui também na descrição do vídeo tudo bonitinho para você detonar Agora vamos lá falando das questões de prova as questões de prova da FGV que é a segunda parte da aula é um conteúdo exclusivo para quem é aluno para quem faz parte do grupo dos 5% Então você que é aluno terá o SEX do FGV que já está lá os simulados e mais esse conteúdo exclusivo toda a aulinha do Youtube terá a segunda parte e essa segunda parte ela é exclusiva para você que é aluno daqui a pouco vai estar lá esse conteúdo para você detonar vai acabar a aulinha e a gente vai colocar lá no curso para você é só você procurar lá o box Aulões do Youtube vai estar lá bonitinho esse conteúdo para você legal? E para a galera que assistiu aqui no Youtube a primeira parte para não ficar triste eu vou colocar o resumo dessa aula lá no grupo VIP da PM Ceará Então o Renato o Renato é mole o Júnior está colocando aí o grupo entre para o grupo VIP para você ter acesso ao resumo dessa aula e lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar insista persista e não desista matemática é o que? para passar valeu família um abraço tchau 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 Obrigado.